Para começar, os pais acompanharam o primeiro ultrassom por meio de uma videochamada feita por Meg Stone, que se ofereceu como barriga de aluguel, diretamente do Canadá. Mas, diferentemente do que acontece com muitos casais homossexuais, Simon e Graham não tiveram que escolher qual dos dois seria o pai biológico dos bebês, uma vez que Stone gestaria um filho concebido por cada um. Eles foram até Las Vegas, onde os óvulos foram coletados e divididos em dois grupos, metade seria fertilizada com o esperma de Simon, e a outra, com o de Graham. O casal decidiu procurar a mãe de aluguel número o Canadá, porque embora a prática da barriga de aluguel seja permitida no Reino Unido, o arcabouço legal canadense oferecia mais tranquilidade por facilitar a realização de acordos. Escolhemos o Canadá porque gostamos da estrutura jurídica que eles têm, é muito semelhante ao Reino Unido, no sentido de que é muito altruísta, não é um negócio, disse Simon. Para nós, era muito importante ter um bom relacionamento de longo prazo com a mãe de aluguel, porque não podemos ter um vínculo com a doadora de óvulos anônima. Queremos que eles tenham uma relação no futuro, mas a estrutura legal no Canadá é mais clara e oferece mais garantias, acrescentou. Uma vez que os embriões foram implantados, Simon e Graham acompanharam a gravidez remotamente e se programaram para ir ao Canadá cerca de seis semanas antes da possível data de nascimento. Nós sempre dissemos que se tivéssemos a sorte de ter um, filho, de cada um seria suficiente. Não consideraríamos ter quatro, mas nunca digo nunca, afirmou Simon, revelando que ainda tem nove embriões congelados.